Estamos aqui na primeira entrega dos equipamentos citados na UBS da Trisidela, com a diretora que manda, que vai falar um pouquinho sobre a importância desse momento. Estamos felizes por estar recebendo esses equipamentos para a melhoria dos atendimentos da comunidade. Queremos agradecer à gestão do Dr. Benedito Coroba por nos proporcionar esses equipamentos para a melhoria da comunidade. Estamos aqui em mais uma entrega de equipamentos para as UBS do nosso município. Estamos aqui na UBS Vilarindo, do bairro Centro, entregando vários equipamentos que servirão para melhorar a qualidade do atendimento da nossa comunidade. Então esse é um compromisso da gestão, essa já é a segunda entrega que estamos fazendo e iremos fazer em todas as UBS. O nosso intuito é melhorar a saúde do nosso município.